Bom, há poucos, né, eu ia chamar a matéria, mas eu já tô vendo o Albert Silva, preferência pro Albert que tá nas ruas, porque ele tem informação direta. Albert, é com você, bom dia. Bom dia, Israel, bom dia pra você que tá acompanhando o nosso RCN Notícias nesta manhã. Pois é, hoje, nessa madrugada, os proprietários aqui de diversos estabelecimentos comerciais aqui da Galeria Vips, aqui pertinho, aqui da nossa estação rodoviária, tomaram um susto, né, ao abrir as lojas aqui. Vou pedir pro nosso repórter cinematográfico, o Ed Carlos, eu vou mostrar algumas lojas aqui, mas o pessoal tomou um susto aqui, ó. Vou entrar aqui, nesse espaço aqui, ó, o pessoal entraram aqui, ó, o Israel, bagunçaram toda aqui essa loja aqui, ó. Pode ver que tá todo mundo bagunçado, os proprietários aqui tão um pouquinho bem assustados. Inclusive, o responsável aqui da Galeria Vips foi até a delegacia registrar aqui o boletim de ocorrências. Agora a gente vai entrar aqui nessa loja aqui, ó, pra você que tá acompanhando. Uma loja aqui com o departamento de bebidas, que vende bastante cachaça aqui, ó. Você pode ver, vou até pedir pro Ed Carlos aqui, ó, ver aqui, ó. Tá tudo aqui no chão aqui, ó, muita bagunça. Inclusive, eles, ó, arrombaram aqui, ó, a tranca aqui. Tem até um cadeado, inclusive, eu vou até pegar aqui rapidinho, mostrar pra vocês aqui. Não sei se pode, mas acho que eu vou pegar aqui. Mas aqui, ó, tem um cadeado aqui, ó, né. Tem até um cadeado aqui, que, deixar aqui um pouquinho aqui. Mas, inclusive, foram seis lojas, ao menos, seis lojas foram arrombadas, né, que o pessoal entrou aqui. A senhora quer falar com a gente? Fala aqui com a gente, só um pouquinho aqui, ó. O proprietário aqui de uma das lojas chegou aqui e tomou um belo de um susto, né? Nossa, e já é a segunda vez, só esse mês, que, mês passado, roubaram aqui e agora de novo. Pelo jeito, eles não conseguiram levar muitas coisas nossas, porque tem esse saco aqui, tem algumas coisas. Mas, a princípio, dá pra perceber que levou algumas, mas não tudo. É uma sensação muito ruim, né? Nossa, terrível. Eu estava no trabalho e o Vicente me ligou pra ver aqui que tinha arrombado a loja, que tinha arrombado outras lojas também. Nossa, uma sensação terrível. Uma dor no coração, que a gente luta tanto pra ter as coisas aí. Dá pra gente ter uma ideia aqui? Quanto foi de prejuízo ou ainda não dá pra calcular? Não, ainda não dá. Tenho que calcular mais tarde, pra parar, pra ver tudo que eles levaram mesmo, pra ter uma base. Da outra vez, foi mais de mil reais de prejuízo. É lamentável, né? Obrigado, viu? Bom, muitos comerciantes foram até a delegacia registrar o boletim de ocorrência. Vou pedir aqui pro Edson Carlos mostrar, porque mais outra loja também aqui foi... O pessoal entraram aqui também nessas lojas. Ao menos seis lojas, esses ladrões entraram aqui nessa madrugada aqui na Galeria Vips aqui em Traslagoas. Os comerciantes, lógico, ficam muito assustados, porque não é a primeira vez que isso acontece aqui em Traslagoas. O pessoal da Polícia Militar já tá por aqui. A gente conversou com o pessoal da Polícia Militar aqui. Eles estão conversando aqui com os proprietários, Israel, pra saber o que de fato foi roubado, o que de fato foi furtado, né? Pra ter aí uma base aí do que foi levado por esses ladrões aqui hoje, nessa madrugada aqui na Galeria Vips. Mas o que a gente vê aqui são vários comerciantes aqui bem chateados, bem assustados, né? Vamos até mostrar aqui o pessoal aqui da Polícia Militar ali, que estão pegando ali todos os detalhes. O pessoal tentando entrar em contato aqui com os proprietários. Foram ao menos seis lojas, seis lojas que foram roubadas, estaqueadas aqui na Galeria Vips. Então, ao decorrer da tarde, a gente vai estar trazendo mais detalhes sobre essa onda de furtos que aconteceu nessa madrugada aqui, em Traslagoas, aqui na Galeria Vips. Foi agora, Israel. Por isso a gente não tem muitas informações. O que a gente sabe é que foram seis lojas. O responsável aqui da Galeria Vips já foi até a delegacia registrar aí o boletim de ocorrências. E no comecinho da tarde aí, a gente já vai ter um balanço do que foi roubado, o começo dessas investigações aí para saber quem foi que roubou, quem foi que saqueou essas lojas aqui em Traslagoas. Portanto, nessa madrugada, roubo aqui na Galeria Vips. Vou mostrar mais uma vez aqui. O pessoal danificou tudo aqui, Israel. Pode ver aqui, está bem danificado aqui. Garrafas aqui, jogadas aqui pelo chão. Tem algumas bebidas que estão quebradas aqui também. Igual a proprietária desse comércio aqui já falou que não é a primeira vez. Prejuízo aí, dá o último roubo mais de mil reais. Portanto, fique aí a indignação desses comerciantes aqui em Traslagoas. Israel Espíndola. Obrigado. Obrigado.